Bom dia novamente, agora acompanha conosco aqui pelo portal SB Notícias pro lado aqui do Jardim Conceição e realmente nesta madrugada chegou a transbordar sim pro lado de baixo, mas o rio está abaixando e aqui você pode conferir também um pouco mais até da rua aqui que precisa de uma... alguém vim aqui lavar da prefeitura, mas olha aqui pro lado aqui do Jardim Conceição como está? Com licença Fica a vontade querido Esta aqui é por parte aqui do Jardim Conceição em Santa Bárbara do Oeste eu vou andar um pouquinho aqui as margens do rio tentar mostrar também e como eu tinha falado na live anterior sobre aquela nível da ponte lá a água chegou aqui a 30 centímetros acima do asfalto 30 centímetros olha só aqui na rua Nazareno Voltane o Jardim Conceição aqui subiu um pouco mais uns 40 centímetros então essa rua aqui ficou alagada na noite de hoje nesta madrugada aqui você pode observar subiu mais o nível as marcas como está né e o cheiro de esgoto também vai ter que detetizar este local aqui muita lama aqui foi uma chuva forte né mas vamos ver aqui o ponto do Jardim Conceição né foi afetado olha só que a água que a água passou por cima disso daqui eu vou tentar chegar um pouco mais para cá é tem muita lama aqui o esgoto olha só como que ficou aqui a água passou por cima né foi uma chuva razoável o bueiro está entupido eu não consigo chegar até mais para lá né mas olha a situação aqui já chegou um metro a esse nível aqui né vem a equipe aí do DAE da Prefeitura fazer uma manutenção aqui que é importante né tá um lodo só e se chover mais com certeza correremos o risco de né transbordar novamente a parte alta do Sartori não transbordou mas aqui ó Jardim Conceição eu vou adentrar um pouco mais pelo rio aqui pelo leito olha pela forma aqui do rio choveu uns cinquenta e poucos milímetros viu olha só o lodo que está aqui o lodo que está aqui os moradores já estão lavando as suas casas olha o nível aqui de onde chegou aqui estou do lado do ribeirão vou me apoiar aqui para não escorregar também né mas é isso mais detalhes você pode acompanhar no portal SB Notícias bom dia bom dia é olha como que ficou a rua Nazareno voltando né realmente transbordou aqui nesta madrugada você tem que pisar macio para não escorregar mas fica aqui registrado pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil para você né para quem fala que choveu e como que está o Ribeirão dos Toledo o Ribeirão dos Toledo neste momento está assim né mas está baixando né com a parada da chuva já baixou mais de um metro isso é muito bom e você que acompanha o portal SB Notícias também deixe suas sugestões né seus elogios suas críticas e os seus pedidos o que precisa melhorar no seu bairro né falta iluminação canalização asfalto buraco e por aí vai mas aqui você pode observar o que eu acabei de mencionar baixou mais de um metro aqui já viu e se continuar assim mais duas três horas o rio né chega no seu nível normal fica aqui registrado pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil